salve salve produtor eduardo julieto aqui hoje eu vou te ensinar a criar uma percussão incrível utilizando o filter delay no ableton off primeira coisa eu tenho um kick aqui pode ser um outro elemento mas nesse caso a gente vai usar o kick eu vou colocar aqui então neste mesmo canal um filter delay vou desabilitar essa função aqui e vou filtrar as frequências vou considerar somente as agudas já tem um groove legal aqui posso escolher outros grooves enfim a partir de agora a gente pode usar a criatividade fazer várias coisas vou colocar um áudio track aqui eu vou fazer o que esse filter delay aqui eu vou colocar neste vou arrastar aqui para este áudio track e vou fazer com que este áudio track tem aqui já uma percussão legal então a gente pode continuar adiante colocar mais um áudio track aqui e neste áudio track eu posso escolher então o meu canal áudio 2 2 áudio aqui para gravar habilito aqui a função gravar coloco lá no início e coloco aqui em gravar ok eu posso deletar esse canal aqui e agora eu tenho então o meu áudio com o meu sempre que eu posso manipular de várias formas uma das formas que eu posso manipular é transformar isso num canal de midi através dos transientes eu posso escolher várias coisas aqui mas talvez o transiente seja legal que para a percussão ele vai acabar ficando mais legal então vamos lá transformar isso aqui num canal de midi e aí com o midi você pode trabalhar de várias maneiras aqui com um groove já criado através de um delay só uma ideia para expandir um pouco a sua criatividade aí com o ableton se você está dando os primeiros passos na produção ou se você ainda não terminou a sua primeira música se você está empacado encontrando dificuldades para terminar sua primeira música não sabe para onde evoluir o que estudar o que fazer eu sugiro que você conhece o programa fast track o fast track é o novo curso da pme experts desenvolvido especialmente para produtores iniciantes e intermediários que ainda não terminaram a primeira música que estão empacados que estão encontrando dificuldades iniciais na produção e este curso ele é inteiramente no ableton com ele você vai terminar a sua próxima música dentro de alguns dias eu garanto eu vou deixar um link abaixo desse vídeo e você pode clicar para assistir a apresentação e você vai terminar a sua próxima música dentro de alguns dias eu garanto eu vou deixar um link abaixo desse vídeo e até a apresentação sobre este curso pois ele está com uma promoção de lançamento e você não pode perder beleza um grande abraço então e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo